Dublagem Cortes Quando ele faleceu e quando o filme foi lançado depois dele ter falecido houve um tipo de teoria da conspiração na internet e as pessoas achavam que uma máfia chamada Triad tinha algum envolvimento nisso e eles diziam que a família tinha uma maldição que passou do Bruce para o seu filho Brandon Lee o que acredita que causou o falecimento do Bruce? Então, qual é a história que vocês ficaram sabendo por aqui? Então, a história do ocidente... Como eles falam que ele morreu? Eles disseram, foi um casal que disse isso Eles disseram que ficaram chateados por ele ter tido muito sucesso na indústria do cinema e nas artes marciais e toda essa popularidade mundial teria deixado a Triad, que é a máfia, com raiva Não, não é verdade Era a versão que a gente tinha E já outros diziam que ele estava lutando contra uma maldição em sua família Não Também é mentira? Não, não é verdade Então, mas isso é o que a população fala hoje Eu penso que antigamente, há uns 30 anos atrás, a comunicação não era tão rápida como é hoje, entendeu? Não existia essa coisa da internet E, na verdade, ele morreu em casa Ele morreu em casa, todo mundo sabe disso E quando ele morreu, inclusive, foi até o meu antigo mestre que foi buscar ele Para depois levar para o hospital Essa é a verdadeira história Essa é a verdade Com toda certeza Com toda certeza, você pode encontrar Mas eu não vou entrar em detalhes exatamente sobre isso Tá Mas você pode procurar Eu vou fazer isso por conta própria Sim Tá, eu entendi Isso é popular no Google Lá em Hong Kong, lá todo mundo sabe disso Todo mundo sabe o que aconteceu de verdade Ahn... Em qualquer lugar que eu vou Todo mundo pergunta Como o Bruce Lee morreu Ele foi assassinado Não Foi uma morte como qualquer outra Foi uma morte normal Como qualquer outra É É, agora eu entendi E aí, galera Gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Para o YouTube entender que você realmente quer receber nossos conteúdos Clique no gostei E assim você ajuda muito o nosso canal a crescer E é claro Comente o que você achou do nosso vídeo Deixe suas opiniões e sugestões para a gente Valeu! Dublagem cortes Obrigada 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 Obrigada